Oi, minha gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembram do quadro Modela Comigo? Pois é, agora em versão 2.0 eu vou estar trazendo dicas todas as semanas para vocês de modelagens no Audaces. São vídeos curtinhos, onde eu ensino algumas ferramentas, alguns insights. Então, se você gosta de modelagem, se você já sabe o básico do programa Audaces, acompanha comigo aqui. Se você também não sabe, não esquece que eu tenho um curso do zero de como fazer modelagem digital no sistema Audaces lá no site da Modeli. Depois você pode também conferir, mas eu tenho certeza que esses vídeos aqui do Modela Comigo vão te ajudar muito com essas pequenas ferramentas que a gente vai se deparando aí ao longo do nosso processo de modelagem e que são super úteis em alguns casos. Então, vamos lá! Bora compartilhar aqui com vocês a minha tela. E eu vou mostrar uma modelagem que eu fiz hoje mais cedo, que é essa blusinha de alcinhas aqui, muito básica, muito simples. É uma blusinha de malha. E aqui eu tenho o gráfico dela já. Eu tenho aqui a base, a base aqui tá em vermelho, ó, em rosa. Depois aqui em branco eu tenho o traçado dela, como eu calculei aqui pra fazer toda a estrutura dessa peça, né? Lembrando que essa aqui é uma base de malha, então a minha base já tava com os cálculos traçados da elasticidade, né? Reduzindo 20% no contorno, 10% na altura, mais ou menos. E hoje eu quero trazer pra vocês a questão das alças. É uma dúvida que na sala de aula muitos alunos me trazem. Como é que eu calculo o tamanho das alças se eu não tenho uma pessoa pra vestir ou se eu não tenho um manequim? Nesse caso você tem a base. Então, por isso eu sempre exploro nas minhas aulas que vocês têm que modelar dentro da base, ó. Esse traçado branco aqui é como vai ficar o contorno da minha peça. Se eu sei que o meu contorno vai acabar aqui, porque eu desenhei ele pra tampar o peito, não tem um decote muito pronunciado, o que sobra daqui até no ombro vai ser a minha alça. Então, olhem que interessante o que eu fiz aqui. Eu peguei uma linha reta, simples assim, paleta construção, ferramenta reta, e liguei em zero, né? Em zero aqui para X, ó, aqui na minha caixinha vai mostrar, em zero para X. Eu levei até a linha do ombro. Então, essa aqui é a minha alça da parte da frente. Eu agora vou simplesmente tirar a medida dela, deixar aqui anotado, porque depois eu vou somar com a alça das costas. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou trazer a alça das costas um pouquinho mais para o meio do meu desenho. Não muito no meio, porque eu não quero que a minha alça fique caindo no ombro. Quando eu trabalho com alças assim, ó, muito na beirada, o que que acontece? A tendência é a peça ficar caindo do ombro. Sabe aquela blusinha de alça que a alça fica sempre caindo e se incomoda um pouco? Então, eu vou trazê-la um pouquinho mais aqui para dentro. E não se preocupem. Ah, essa aqui está deslocada menor do que esse deslocamento aqui. Isso aqui é uma referência de medida apenas, porque a alça é um debrum, a alça é um viés. Então, agora, eu tenho aqui 20.6 mais 10.3, que eu vou ter um total de 30.9, como se fosse 31. Eu tenho duas opções. Se eu tiver uma malha com pouca elasticidade, eu vou tirar aqui só aquele 1 cm e posso ter a minha alça com 30 cm. Mas, se eu tiver um material com muita elasticidade, o ideal é que eu tire aqui uns 10%. Então, eu vou tirar 30 menos 10%, vai dar 3. Então, a minha alça vai ter 27. Eu vou aqui só editar com a ferramenta paleta construção, ferramenta editar texto, porque eu já tinha escrito isso. A minha alça com 27 cm, ela é uma boa sugestão para essa peça. E como eu faço essa alça? Eu simplesmente vou fazer um retângulo, vou colocar aqui as medidas, vou fazer de 3, que seria a entrada do meu aparelho, para virar duas vezes e essa alça ficar pronta com 1 cm. E vou fazer 27 vezes 2, que no caso vai dar 54. Do Enter, estou trabalhando com Snap Automático, Audaces versão 23, que é o Audaces 360. Eu coloco lá no x, confirmo, já tenho o meu molde aqui, né? Se eu quiser conferir, eu venho aqui na paleta Conferência, meu resultado vai aparecer aqui na barra azul, ó. 54 de comprimento, 3 de largura, porque eu estou trabalhando com o fio na vertical. Vou corrigir esse fio também, produção, sentido do fio. Ó, vou posicionar aqui o fio na vertical. Essa aqui é a minha alça, por que eu fiz vezes 2? Porque eu vou ter o lado direito e o lado esquerdo. Então, essa alça aqui, eu vou renomear a alça e vou escrever uma vez. Por que uma vez? Porque eu vou cortar uma vez, depois cortar o meio e aplicar ela a cada lado. Então, esse foi aqui uma dica rápida de como calcular uma alça pra uma blusa que a gente já fez dentro da nossa base de malha, mas não temos como medir o tamanho da alça numa pessoa ou num manequim. É pra isso que serve construir os nossos moldes dentro da base. Bom, espero que tenham gostado dessa dica rápida e espero vocês no próximo Modelo Comigo aqui no canal da Modelo. Tchau, tchau!